Bem, o que acontece na cidade está hoje na Vila Meio Norte. Esse problema aqui, a gente já mostrou uma vez, e o pessoal da Prefeitura veio aqui. O que é que eles falaram, hein, Francisco? Eles falaram que ia ser feito uma galeria. E no próximo mês já ia fazer um ano, até agora não fizeram nada. Mas vieram aqui? Vieram. Aí devido a essa água veio a estar parada, eu já peguei dengue, minha esposa também já pegou dengue. Então aí está aí, né, a situação. Agora, quando é que começou isso aí? Já está com mais de dois anos, foi em julho de 2013. Sim, mas o que houve? Alguém, os caras cercaram aí? Foi na construção do muro. Você nunca conversou com ele, não? Já, ele disse que foi a Prefeitura que fez errado. Foi. Aí você está pagando o pato agora, né? Eu que estou pagando o pato. Agora me diga uma coisa, quando eles vieram aqui, eles disseram que iam fazer o quê? Porque todo mundo sabe que galeria é bicho caro, eles disseram que iam fazer uma galeria? É. Aí até agora não resolveram nada. Aí, portanto, rapaz, é uma situação que vem atormentando esse cidadão faz tempo, e já estive aqui uma vez, e me parece que estão fazendo o vivo de mercador. Até hoje nada foi resolvido, ele está sofrendo. À noite, como é que é aqui? À noite, devido a essa governança parada, parece que temos cego. Meu Deus do céu. Aí, portanto, o nosso recado, viu, e a certeza de que pelo menos, não enganem as pessoas, se você vem aqui e diz que vai construir uma galeria, que eu acho difícil, o cara fica acreditando na história de quem veio aqui. Então, por que é que não diz, ó, a gente não vai fazer, porque é muito caro, infelizmente a gente não pode fazer isso agora, quer dizer, é mais bonito que ficar enganando, né? Com certeza. Você acreditou que iam fazer mesmo? Eu estava até acreditando, mas até agora não fizeram nada. Bem, a dona Graça também, ela, 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 o menino Francisco está acusando o problema da água, que foi feita errado o muro. Como é que foi essa história? Não, o muro está feito no local certo. A água ficava dentro do terreno, do meu terreno, e a gente não ia ficar o tempo todo com esse terreno aberto, tinha que murar. Aí, quando foi feito o muro, a água teve que ficar do lado de fora, porque a gente não ia ficar com água dentro do terreno. Quer dizer, você não se sente culpada por isso, não? Não, não me sinto, porque eu tinha que cercar meu terreno. E o muro está no local certo. O que a prefeitura falou? A prefeitura nunca veio aqui, nunca falou nada. Aí, quando o rapaz, o presidente do bar veio aqui, que trouxe um fiscal, ele disse que a rua aqui foi que foi feita errada. É a rua que foi feita errada. Não teve planejamento, não teve uma fiscalização e foi feita toda errada, irregular. Aí, portanto, viu? Então, a rua foi feita errada, é de lascar, viu? Tem que ter um planejamento, tem que ter fiscal para observar. Mas foi feito de maneira aleatória, prejudicou o Francisco, estava prejudicando essa senhora aqui, e a coisa está do jeito que a gente está vendo. Aí, portanto, o nosso recado, uma situação que complica um pai de família. O cara aqui, coitado, dorme, só Deus sabe como, porque a noite aqui tem morcego, tem moriçoca, tem tudo quanto não presta por causa dessa água parada. É o nosso recado.